Careca! Você vai perder, careca! Você vai perder, Zé! Você vai perder, Zé! Você vai perder esse gol, Zé! Você vai perder esse gol que eu tô te falando, velho! Música E aí, Nenês, pra gravar mais um vlog aí. Esse é o vlog número 158, mano, aqui do canal Cruzeiro. Novamente viemos de Motoque. A melhor coisa da vida é você vir pro estádio Motoque. Você para onde você quiser. Não, né? Para onde você quiser também não, né? Mas você fica mais forte de parar, né? Aqui, ó, o companheiro nosso aqui chegou junto também. Mota a vida, né, não, mano? Pra vir acompanhar o Cruzeiro. 3 a 0. Aí, ó. Ó o beijão lá, aí, ó. Os caras chegando aí, ó. 3 a 0. Tá todo mundo falando esse placar. 3 a 0, viu, velho? Se Deus quiser, fi. E aí, como é que tá a expectativa do jogo? Fala aí. É grande, né? Vamos, acho que o Cruzeiro vai fazer uma boa partida, vai vencer. Vamos se livrar de pênalti, né? Edu, Edu faz um dele hoje, né? É, tem que livrar de pênalti mesmo. 2 dedo e um do Luva do Cruzeiro. Vambora pra mostrar as emoções aí da partida pra você nesse vlog aí. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal aí. Vamos que vamos, hein? Valeu! Aí, galera, agora são 5 horas, né? Quanto? Nem sei o que é agora. Nem sei. Aí, ó. 5 e meia. 5 e meia. Olha o clima aqui em volta da Arena Independência. Tem muita gente aqui já. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos e o? Gustavo. O Gustavo. Gustavo, você veio de onde? Eu vim de Goiás, Quirinópolis, Goiás. E você veio de onde? Vim de Espirito Santo, Serra. É, filho. Disputar qual que é o mais distante aí é difícil. Você acha que ganha. Você ganha. É mais fácil pra praia do que pra cidade dessa, você sabe, né? E aqui, por que o que te faz vim de tão longe pra vir e ver o Cruzeiro? O Cruzeirão tá demais. Faz muito tempo que a gente cultivam esse sentimento. O Cruzeiro é muito bom. Eu do Grêmio, eu tive que vir. Você veio no Grêmio também? Não, eu não vim no Grêmio, mas eu tive que vir eu paguei mais de 300 reais pra vir. Caralho, hein, velho. Mas o sentimento é muito grande. Tudo pelo Cruzeiro, né, mano? Nunca fomos tão Cruzeirenses, não é isso mesmo? Fala aí do seu irmão. Manda só pro seu irmão. Foi o irmão gêmeo Eduardo também. Ele queria vir, mas não conseguiu. Ah, se vocês são gêmeos, não é mesmo. Você veio por ele, pode tirar aí pra pegar a foto. Ele posta a sua foto, fala que foi ele. E o seu irmão, vim de tão longe também? Pois então, cara. Você é de Formiga, né, você me falou? Eu frequento Mineirão aí há 30 anos já, cara. Há dois eu moro em Goiás, então também por causa da pandemia não deu pra vir, né? E velho, voltar aqui a BH, vim do Cruzeiro novamente. Não tem explicação. E nessa fase aí é superação mesmo. Não, eu tava falando com um amigo meu agora há pouco que chega arrepiado e dá até vontade de chorar, cara. Essa torcida não merece o... Não, mas chora mesmo. Mas tem que chorar, esse choro é de amor, de paixão, mano. É de amor, porque essa torcida não merece o que fizeram com o clube. E graças a Deus a gente tá se reerguendo e vamos sair dessa. Aí ó, mais uma cidade do interior representando e fala sua cidade. Corinto. É isso aí, vamos juntos. Expectativa do jogo aí, pai. Expectativa, assim, cara, pra milhão. Porque tanto que a gente já sofreu nesses últimos dois anos aí. Me mandaram uma escalação aqui agora do time do Cruzeiro, que eu não acredito que tem não. Falei, puta que eu fui velho do ano passado, se não me engano. A última vez que jogou com o Remo, sei lá, cara. Melhorou, mas melhorou, né? Melhorou demais. E continua assim. Muita sorte pro Ronaldo aí nessa empreitada. Pra tirar nosso Cruzeiro de onde tá hoje. Pra gente voltar aí. Tamo junto. É nóis. O cara aqui veio do Goiás, o outro do Espírito Santo. Aí o cara aqui é de... Como é que chama? Coluna. 370 caídas. Daí com a da Luz aí tá feita, cara. É melhor a Luz tampar. É melhor a Luz tampar, cara. Não, vira aí, vira aí. Tô zoando, tô zoando. Aqui, quantos quilômetros? Quantos quilômetros daqui? 370 caídas. Você lembra do Jadson aqui jogando no Cruzeiro? Não é mesmo, mano. O Jadson. Porque o nome dele é Jackson. É Jadson. Os caras é pai. Você é tu de lá mesmo também? Não, não. O cara já não gosta de ser cidadão. Não, não. Eu sou fora. Não sou de lá não, filho. Você é doido? Essa coluna tá boa, né? A deca é ruim, né? Tá parecendo um fubá, mano. Tá parecendo um fubá feio pra caralho. É o estilo, pai. Se botar o oxi colorido vai ficar igual o Liminha. Não, é estilo feio pra caralho. Você falou o que? Vai virar o fubá pro Ciclops. Ciclops. Dizer que é o Ciclops. Tá mais pro Liminha. Tá mais pro Liminha, não tá não? Salve aí, mano. O Cruzeirão Cabuloso. Tão mais pro Liminha. Se inscreve, curte o canal. É isso aí. Cruzeiro Cabuloso. É, cara, vai só no aviso, né? E o seu... Meu querido Marquinhos Paraná. Não, cara. Não, cara. Isso é de um fubá pra caralho. O William Oliveira. Pelo menos eu subi o meu Tardelli. Aqui. Pelo menos eu subi o meu Tardelli. Se subir o cabelinho mais aí fica parecendo o William Oliveira do Cruzeiro também. William Oliveira. É, lembra também. Vamos aqui em Esparaná. 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 Era bom, senhor. O Cruzeiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro. O melhor canal do Cruzeiro Cabuloso. Ô, mano. Só força. Tirei carteira de semana aqui. Você tirou de moto, Alguém? No mesmo dia. Ó, que do caralho. Carteira no mesmo lugar. Respeito aqui. Não cobra nada nunca. Você tá achando que é diretoria do Atlético pra comprar juiz, caralho? E aí? Manda um salve aí. Salve. Hoje é 3 a 1, sem choro, sem gelo. Você tá parecendo o Rafael Cabral Cabeludo, irmão. Será? Ó, rapaziada, do Eldorado em Contagem. Tô com esse cara aqui mais conhecido como Baiano Lanches. O melhor sanduíche do Eldorado em Contagem. O melhor da rua Roberto Maia. É isso aí. Que número? 17,25 Eldorado. É isso aí. Ele não me pagou nada não, viu, galera? Nem o sanduíche. Mas eu já tô pedindo aqui já, viu? Vamos juntos, tá ligado? Isso aí, meu brother. Feliz aí com o Cruzeiro. Você tá parecendo o Henrique, o volante do Cruzeiro? Não, é o Dinho do capital inicial. O que que tá acontecendo com o nosso Cruzeiro? Não, o nosso Cruzeiro tá... Esse ano tá muito melhor que os últimos dois anos. Hoje, vamos ganhar 2x0, vamos classificar. Que é bom também pra ganhar direito. 2x0 ainda dá pênalti, você não quer emoção, não? Não. Você tem que testar esse coração italiano seu, tá bom, senhor? Não, é 1x0. 2x0 passamos. 2x0 a gente passa direto, mas aí 1x0 é pênalti. É pênalti. 2x0, vai ser 2x0. Você não quer pênalti, não? Não, não. O zoiudo... Você gosta do mole ou duro? Estou bom. A gema... Não, só a gema, a gema... Aí você me quebra, né, Maldinho? E aí, irmão? Como é que você tá? Bom demais? Tá feliz com o Cruzeiro melhorando? Feliz, me surpreendendo. Hoje, se Deus quiser, 3x0, sem sofrimento. Puta merda, mano, tá todo mundo falando isso. Sem sofrimento. Pênalti não, hein? Sem sofrimento. Não, acabei de falar com ele aqui que vai dar mais ou menos uns 4x3 no tempo normal e 7x6, uns pênalti pra nós. 3x0, sem sofrimento. Latinha verde, blusa verde. Latinha verde. Oi, verde. Olho verde. Você tá todo... Você é com esse olho do pesolando aí. O que você tá achando do trabalho do treinador? Ah, excelente, né? Não pode falar isso não, senhor. Tem que falar que tá ruim, porque senão os caras vai... Pois é, o pessoal... Não. Fala como é que... Fala a realidade do trabalho do pesolando agora. Fala a realidade é paneleiro. Eu tenho escolhido. Não põe a base pra jogar. Isso. Esquematagem dele é péssima. É isso aí. Por favor, não contrata ele. Não contrata ele. Não contrata ele. Teve um monte de jogador. Tá faltando o Vagninho. Vagninho? É, não. Porque aí pra dentro desse hoje não vai ter jeito. Vai dar cruzeiro, pai. É nóis, né, mano? Aqui. 3x1. 2x1 de um. Fora o baile, fora o baile. O que você tá achando do trabalho do pesolando? Melhor técnico do braço. Não, não fala isso não. Tem que falar o contrário, senão leva ele embora. Manda a real agora, manda. Tá fraco, tá fraco. Tem que melhorar muito rápido, tá fraco. Fica, pessoal. Olha aí, rapaziada, o clima aqui em volta do estádio pra entrar. A gente vai no Portão 3 que fica lá embaixo. Olha o clima aí. O que é que valeu, Cruzeiro? Vamos! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Luton! Essa aqui é a propaganda de não beba antes do jogo. O que é? 4x0 do Cruzeiro. Você tá humilde não, hein? Não. Você é doido, economizar pra quê? O que você achou do trabalho do pesolando? Olha aqui. Ele é o cara, irmão. Ele é o cara. Muito, muito! Pessoal, mano. O que passa, cabrón? Olha como é que funciona as catraca aqui. Olha que merda, olha. Demora pra caralho. Olha outra de gente pra entrar. Olha aí. A última catraca de lá deu problema, porque eu vim no Portão Superior, né? Aí deu problema. É normal. Tivemos que esperar muito tempo lá fora. É isso que agarra. Depois... Tem as fita aí mais. Aí, olha. Também tá ajudando. Tudo pela festa, irmão. É isso aí. Vai pagar quanto? Não, mano. É festa da torcida. É festa da torcida, pai. Chegou bem cedo. Faltando mais ou menos uns 45 minutos pro jogo. Esse é o clima aqui, ó. Bora lá pegar cerveja e assistir o jogo. Olha o tumulto pra pegar uma cerveja. A gente só tem um bar pro setor inteiro aqui, ó. Difícil demais. Isso aqui é pra comprar. Muito difícil. Isso aqui é pra pegar, ó. Pra pegar. Esse estado é um lixo. Esse estado é um lixo. O Cruzeiro não merece lixo. Quem sabe para pegar essa cerveja? Tipo, dois me.' P diagonal. Tipo, dois meijos de colocar? Tipo, dois meijos de colocar? Tipo, doisー, dois meijos de colocar? Sim. Tipo, dois meijos de colocar. Sim, dois meijos de colocar? Right um com a vamos de colocar? tailored Somos loucos, somos loucos, somos loucos. Dizemos que somos loucos na cabeça, a todos os europeus que merecem. A CIDADE NO BRASIL Vamos, 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 o jujeiro, o jujeiro é o amor O amor que você for, só cadê você, o amor do coração O amor do jujeiro mais querido, vamos, o jujeiro é o amor Vamos, vamos, o jujeiro, o jujeiro é o amor Apinta essa porra aí, bateria, apinta essa porra direita eu Começou o jogo daquele jeito, hoje nós vamos xingar pra caralho Vai Cruzeiro Vai Cruzeiro Vai, 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 pra cima Vixe, vai, vai, vai Vai na caralho, acerta a porra Bora, 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 bora Isso é nossa de novo Vamos, vai nele Puta que pariu, caralho, mano Vai Cruzeiro Vai, 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 vai Vai Cairo, 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 Cai Pega ele agora porra, pega ele caralho, toma no cu porra, aí ó , baita angular e horriblely Nós somos o Geo, getra campeão brasileiro, nada mais interessa dos meus Aí, dá pra me vigiar a fé, aqui ó Nós somos os seus, quebra que o Brasil Nada mais te mereça, nós somos os seus Pega ele! Pega ele! Puta que pariu! Antes graça! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Puta que pariu! Odei, 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 odei o lugar, odei, 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 pra cada dia te quer passar. Eu sou judeu, eu sei judeu, vamos vai parar com o Paradeu. Vamos! Juiz é o vício! Filho da Pum! Você nasceu! Tá roxo, tá roxo! É o campeão de tudo! Viva a Pum! 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 Vai pela de porra! Vai tomar no cu! Viva a Pum! 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 Com o coração, o marco me amou! Para a cobrança do Dani Júnior, manda essa bola para ela. Cabeçada do Rafa sobre o preto! Gol! 4-0-0-0-0! ... Sc Garrão! Tá pescaldando! Crucente, Davo! Cruzeiro! E forte coração, na maior felicidade Feliz do meu primeiro, quando a criança muda essa cidade E forte coração, na maior felicidade Feliz do meu primeiro, quando a criança muda essa cidade O rei foi matado, o rei foi matado Eu tô maluco, eu tô maluco Eu tô maluco Cássico dos caravans Pênalti Pênalti Pânial Chegaone Chegaone Pânial Pânial O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é?